Fala galera, Hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Creative Destruction aqui no canal E esse é um jogo que eu não jogo há muito, muito tempo, cara Eu joguei Creative Destruction na época que ele tinha lançado, que ele se chamava Fortcraft Ainda não se chamava nem Creative Destruction, eles queriam retirar ele da Google Play Por ser uma cópia de Fortnite na cara dura E hoje ele é um jogo que tá na Google Play bem legal Muita gente tá pedindo pra mim trazer ele aqui pro canal Muita gente joga esse jogo É um jogo que vingou aí, continuou Então eu vou trazer, se vocês gostaram de Creative Destruction, deixa seu like Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação Deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem mais, sim ou não Que eu vou trazendo mais vídeos pra vocês Estamos trazendo vídeos diferenciados pra vocês Pub de Mobile Lite, Pub de Mobile É só vocês olharem as playlists, que tem todas as playlists pra vocês aqui embaixo na descrição Já temos uns itenzinhos aqui pra nos proteger Já catamos aqui uns pistoletos, já temos umas arminhas Eu vou destruir isso aqui, que isso aqui apareceu que me dava 100 O que? Se você me dá 100, eu quero você que me dá 100 Quero você que me dá 250 O chato desse jogo aqui é pegar item e achar Eu caí aqui em... Aonde que eu caí mesmo? Eu caí aqui no Parque do Leão Eu não conheço muito bem esse mapa Então eu não sei muito bem os nomes pra onde que eu caio Não sei onde é que é as melhores quedas Eu simplesmente pulei aqui no aleatório Eu vou farmar item e achar o pessoal aqui Porque são 100 pessoas, já tem 95 A galera toda se matando, então significa que eu não caí muito bem Eu vou achar rapaziada aqui pra mim fazer a chacina Tô só com uma ousizinha, uma pistola Isso não é bom sinal Catamos uma shotgun Não sei como é que funcionam as cores aqui Isso foi igual do Fortnite que eu conheço mais ou menos Eu sei que branco é ruim Azul e verde é mais ou menos Os bons mesmo são os amarelos e os roxos O bom aqui é que só existe um tipo de item Então eu posso ficar farmando todos os itens aqui GG, tão tudo aqui na minha tela Facilmente marcada aqui as construções Mas diz que é bom do Creative Destruction Que as construções são muito fáceis Ao contrário do Fortnite Mobile Que é horrível construindo o Fortnite Mobile Antes que alguém comente Eu já tentei baixar o Fortnite Mobile E meu celular não é compatível Fortnite Mobile é muito chato essa questão De ser compatível aí os jogos pra celular Além de eles lançar logo uma versão compatível Pro mundo inteiro E tá certo que o jogo é pesado? Tá certo, o jogo é pesado e não sei o que Mas eles podiam dar um jeito de fazer Que nem uma versão Lite Ou algo do tipo pra Todo mundo conseguir jogar, né? Eu vou farmando uns itenzinhos aqui Andando atrás dos players E quando eu achar um player aqui A gente volta Senão vai ficar muito chato Pra vocês me verem quebrando os bagulhos aqui Eita, eu tava aqui quebrando E olha só o que apareceu, bicho O Lucas Neto Não, não é o Lucas Neto não Eu achei que era uma foca Isso aqui é um urso polar Cara, será que dá pra quebrar isso? Dá pra quebrar Será que eu ganho algum item? Eita, pra mim que apareceu alguma coisa Olha o que que apareceu Quando eu quebro isso Ele deu Você não sabe nem eu Já tá fechando a safe Tem 3 minutos aí safe Demora pra fechar aqui 3 minutos e 40 Pra fechar a safe E pra ir pra próxima safe E nada de eu achar Nenhum player até agora Opa, achei uma caixa de presente Achei uma caixa de presente Que é visual Será que eu quero esse visual? Vou pegar esse chapéuzinho aqui E vou pegar mais uma caixa aqui De ursão Tem o calça, shot Não sei se esses itens aqui São permanentes Eu não sei o que que é Dentro desses ursão E já achei uma armazinha aqui azul Isso aqui pelo jeito Já me parece ser uma distanciazinha Um pouco mais longa Já parece ser um pouco mais De longa distância Então Já vai me ajudar melhor Caso apareça alguém Que se os caras Dão uns tiros pra nós de longe Aqui nós já era Opa O que que é isso? Acho que eu levei um tiro Eu levei um tiro Ah que eu levei um tiro sim Eu falei pra vocês Não tô ficando doidão não Opa, foi, foi, foi Construiu Construiu Isso aí sabe jogar Já era Se a gente achou um player Que sabe jogar A gente vai morrer Se a gente achou um player Que sabe jogar A gente vai morrer Eu não sei nem onde é que Recarrega direito aqui Calma, calma, calma Reloading, reloading Eu sei que dá pra evoluir Nossa construção aqui Cadê onde é que dá pra melhorar Vou melhorar Melhorei duas Deu, chega Já tá onde a gente vai ficar Sem item, calma Vou pra cima desse cara Cadê esse cara? Esse cara correu? Eu vou formar mais um itemzinho Que ele tá vindo pra cima Ele tá ali Tá GG Vou formar aqui mais uns itemzinhos Que a gente precisa Pra construir bastante coisa E assim ele já vem pra cima Já Vem, vem pra cima Vem tranquilo, vem tranquilo Aqui, aqui Acertei, acertei, acertei Acertei, acertei Ô GG Meu querido Matei mais um Só deixa eu pegar mais uns itemzinhos aqui Porque eu não sei Quanto que eu vou precisar de construção Calma, calma Eu tenho 600 itens Já tamo GG 600 itens Tamo GG Matamos nosso primeiro, hein Matamos nosso primeiro Olha como é que fica o baúzinho aqui Vou tudo pra tudo quanto é lado O que que é os melhores itens aqui, cara Não sei Parece que os caras estavam bem Pobrizão que nem nós Deixa eu quebrar aqui Pra ver melhor os itens dele Já pra formar mais um item O cara tava de UZinha Tava de 12 Será que a 12 verde Deve ser melhor do que a azul, né O cara tava com pistoleta Aqui, não tava com grandes itens Não Eu vou pegar E vou vir aqui Pra direção da Palmeira Do Luar Olha só que bonita No caso que eles chamam Que é tempestade Fechando, cara Gostei dessa tempestade Fechando Muito top, cara Palmeira do Luar Vamos pra essa Palmeira do Luar Aqui Ver o que que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente acha Mais plays por aí Porque nossa primeira kill já foi Eita, 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 eita Tava dando umas mudadas Nos gráficos aqui Pra ver se ficava mais bonito Alguém me deu uns tiros Tava dando umas mudadas Nos gráficos Pra ver se ficava mais bonito Alguém tá me dando uns tiros De onde que tá vindo esses tiros Tá vindo daqui Daquela direção ali Mas daquela direção Ah, tá vendo ali Tá vendo aqui, ó Meu querido Vem cá, meu querido Vem cá, vem Você quer dar tiro no T2HD? Você quer dar tiro no T2HD? Vem aqui, vem Vem aqui que me dá tiro Vem aqui que você vai tomar Vem me dar tiro que você vai tomar Nossa senhora Tá aparelizando Que ele já construiu Eita, vem Vem, calma, calma, calma Ó, tô ouvindo Tô ouvindo voz Tô ouvindo vozes Tô ouvindo vozes Cadê? Aí, constrói Constrói minha caixinha aqui Constrói minha caixinha Se esconde Minha caixinha é nível alto Minha caixinha é nível alto Aí, tô dando tiro Na minha própria caixa 250 de dano Aguenta, vai Tomou 9 Tomou 9 Muito estranho Mexer aqui nisso aqui Não tô acostumado Nossa senhora Não sei se está muito estranho Ou eu tô lagando Não sei Irineu Você não sabe nem eu Nossa, tá estranho Tá estranho Tá estranho Atirar nisso aqui, velho Não tá atirando Não tá atirando Por quê? Tomou 3 Tomou 26 Aqui acertei uma rajada Acertei duas rajadas Vai, recarrega Tá recarregando Acertei duas rajadas Nesse aí Acertei mais um Nossa, matei mais um Que dificuldade, hein Que dificuldade de matar um player Esse que é foda do jogo Que você não sabe jogar Deixa eu fazer uma dancinha aqui, ó Essa dancinha que eu tenho liberado Que toma Chora, meu querido Chora, que toca uma musiquinha Espero que essa musiquinha não tenha copyright Espero que essa musiquinha não tenha copyright Calma, deixa eu vir aqui Pegar aqui um itemzinho Opa, opa, opa Mais tiro Abaixa muito tiro Abaixa muito tiro Onde tá vindo esse tiro Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Opa, foi GG Voltou pro túmulo Volta pro seu túmulo Aqui enquanto isso Já vou aqui Eu tenho 1200 itens, né Mas eu vou quebrar mais um aqui Porque eu tava farmando E vou construir aqui Uma pontezinha aqui Pra mim ir lá Pegar os itens desse cara aqui GG Construímos aqui a pontezinha Vamos ver o que esse cara tinha Tem essa arma aqui Que parece que Tô ouvindo coisa Tô ouvindo coisa Que eu não sei o que que é No lugar de que Que eu vou levar No lugar dessa 12 aqui Eu pego essa arma aqui desse cara Parece ser uma arma de longa distância Tinha um AW Tinha um scout Tinha kit de primeiros socorros E eu vou dar um Se eu não posso usar kit Porque eu tô com a vida cheia Falar, vou usar um pouco desse kit Porque eu achei que tava com pouca vida Eu vou pra safe E se for aparecendo alguém Pelo meu caminho aqui Eu já vou destruindo já Enquanto eu vou pra safe O que que eu vou fazer Eu vou melhorar meus itens, cara Porque melhorar meus itens aqui Eu aguento mais pancada E pelo jeito vai ser difícil Subir essa safe Olha O tamanho Dessa montanha Já vou começar a construir já Vamos começar a construir Vai, vai, vai Eita, eita Construi pra cá Não vamos começar a construir Bem louco Sem saber pra onde a gente tá construindo GG, GG Subi uma montanha Pronto Começamos Ainda bem que tem construção Que se não tivesse construção aqui Meu garoto Não estava Não estava daquele jeito Não estava full Não estava full Se não tivesse construção aqui Porque senão Pra nós dar a volta nessa montanha A safe vai pegar Não vai ter que subir Mais uma montanha ainda Eu tenho 500 de bloco Minha construção tá nível 4 Nível 4 Me parece que é um nível bom Caramba, uma quantia boa Essa árvore é boa 400 de De material 400 de material Uma quantia boa Vou subir aqui pelo canto Tamo GG A safe tá aqui na nossa frente Dá tranquilo Pra nós quebrarmos Um materialzinho ainda Eita, eita Eita, eita 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 Calma, calma, calma Calma, calma O cara aqui manja O cara manja Calma que esse 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 cara manja Acabando essas balas Acabou minha bala Deixa eu pegar o uso aqui Nossa senhora Que rajada louca foi essa Que rajada de monstro foi essa Nossa senhora Tem mais gente Tem mais gente Calma, calma Esse cara aqui Nossa senhora Nossa senhora Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô sem bala Tô sem bala Tentei de pistola 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 E consegui Nossa senhora Tentei de pistola e consegui, não acredito Cata qualquer coisa, cata qualquer coisa aqui Vamos pra safe, cadê a safe? Calma que tem mais gente atirando aqui por baixo Tem mais gente atirando aqui pra baixo Como é que eu uso um kit? Uso o kit, uso o kit, uso o kit Ai, 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 o cara aqui, ó Não, não uso o kit, não, uso o kit, não Cata uma arma, cata uma arma Nossa, todas as minhas armas estão sem bala, vou ter que ir de pistola Nossa senhora, como é que eu faço agora, bicho? Como é que eu faço agora? Constrói aqui meu quadrado, constrói meu quadrado aqui Matei Nossa senhora, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui fazer isso, cara? Que apavoro foi esse? Que apavoro foi esse? Que apavoro foi esse? Usa mais um kit Usa mais um kit, pelo amor de Deus Vai, vai, vai usando kit Vai usando kit, estamos com 99 de vida já Eu acho, cadê? Onde é que estavam os itens desse cara? Os itens desse cara, ele pulou ali pra cima Será que eu consigo pular ali? Vamos ver se eu já estou tão habilidoso assim na minha primeira gameplay Nossa senhora, só que está travando Está alagando esse jogo O meu celular roda pub de mobile Sem dar lag, sem nada E esse jogo aqui está travando Não sei se esse jogo aqui é muito bonzinho não Deixa eu pegar essa arma aqui Que pelo menos vai ter bala No lugar disso aqui Eu vou pegar uma usa aqui Que pelo menos eu acho que vai ter bala Ou não vai ter bala? Não vai ter bala, né? Pelo menos essa arma aqui A gente já tem bala Essa casinha aqui Eu vou pra safe GG Eu tenho quantos? 1.300 de itens Eu tenho um baluzinho aqui Vamos pegar meu baluzinho Meu primeiro baluzinho Como é que eu abro um baluzinho aqui? Vem aqui pra cima do baluzinho E só segurar Como é que eu faço? É só clicar em cima e já abre Tomara que me dê uns itenzinhos bons Me dê, deixa eu ver No lugar de pistola Eu vou levar esse aqui E vou levar essa caixa mágica Pra que serve essa caixa mágica? Vamos clicar aqui Que caixa mágica? Vazia Tá vazia Então não serve pra nada Tá vazia não serve pra nada Não vai ser agora que eu vou descobrir Eu vou correr pra safe Porque eu só tenho 30 segundos Aqui trocação de tiro Trocação de tiro Trocação de tiro É isso que a gente quer Nossa senhora E aí eu recuo dessa arma aqui Foi? Tem um cara aqui pra cima Pelo jeito Tem um cara aqui pra cima Que matou Roubou minha kill O cara manja Esse cara manja Ele catou minha kill Pelo jeito esse cara aqui manja É só o recuo dessa arma O recuo dessa arma É só o recuo dessa arma O recuo dessa arma O mal recuo dessa arma Pelo jeito é monstro E o caramba aqui manja Vai calma Acabou minhas balas Acabou minhas balas O que que deu? Eu pensei que tinha acabado minhas balas Essa arma aqui Esse jogo tá muito bugado Esquisito Sei lá que porra O que que tá esse jogo aqui Deixa eu pegar no lugar Dessa caixa mágica Que é essa Scar Deixa eu ver o que esse cara Aqui tinha aqui pra mim Mais Scar Então munição Deixa eu pegar aqui Essa máscara aqui Desse cara Que parece ser bem melhor E vão ter 256 Eu vou pra safe Eu vou pra safe Porque eu tô GG O cara lá O cara lá Não tem como mirar nesse jogo Atira esse cara 15 de vida 30 15, 30 Tomou duas rajadas Quebrei a proteção do negócio dele 30, 25 E o gás tá vindo Calma Calma Tem que se acostumar Primeiro gameplay Assim a gente apavora Calma Vem pra cima Ele vai ter que correr também Ele vai ter que correr Porque se nascer Ele foi pegar ele Ele tá por aqui ainda Ele não correu Ele é corajoso Ele acha que ele é bichão Ele acha que ele é bichão 7 derrotas Ganhei Só faltava esse 7 kills Esse jogo aqui Pra mim Tá muito mal Otimizado O meu celular Roda pub de mobile No gráfico Tudo no médio Ele tá travando Nesse aqui Com tudo no mínimo Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de Se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau